Presidente, nós estamos tendo notícia agora que o Ministério da Saúde pretende retirar do Sistema Único de Saúde programas de saúde mental. A deputada Érica Cocay já tratou deste assunto hoje. Estão chamando isto de revogácio. Entre as mudanças propostas está o fim do programa Volta para Casa, que visa reintegrar a reinserção social de pacientes. Seriam extintas também as equipes que apoiam a transferência de moradores de hospitais psiquiátricos para serviços comunitários. Além disso, entre essas propostas está de que os CAPES, Centro de Apoio Psicosocial, que hoje é base de uma política de saúde mental, seriam apenas para a reabilitação. A ideia seria criar serviço específico para as pessoas com diagnóstico de dependência e outros transtornos psiquiátricos. A proposta afrouxa ainda o controle sobre as internações involuntárias. É o retorno manicômio na prática. Isso é que o governo trata hoje através do Ministério da Saúde. Esse é o mesmo Ministério da Saúde que transformou a pandemia em genocídio. E nós já chegamos a quase 180 mil mortos no Brasil devido ao coronavírus, a Covid-19. É o mesmo Ministério da Saúde que, em plena pandemia, falou em privatizar o SUS, incluindo as unidades básicas de saúde. E é o mesmo que, ao invés de uma política real de vacina, corre hoje atrás sem ter sequer seringa comprado, porque privilegiou a cloroquina. Em outras palavras, agora atingindo políticas públicas que vêm desde a década de 90, que são fundamentais para a saúde mental, o governo novamente fala em desconstruir, desconstruir, desconstruir. Retroceder, retroceder, retroceder. É o governo Bolsonaro. O lucro acima de tudo. E é óbvio que, nestas questões, nestas ações que ele ameaça agora o sistema de saúde mais uma vez, através das retiradas dessas políticas públicas, o governo procura retroceder no Brasil. Nós precisamos de reagir. Hoje, a deputada Érica Cocá e eu parabenizo, fez uma excelente reunião, com a ampla participação da sociedade. A nossa frente, em defesa dos conselhos profissionais, também está se manifestando, contrário a esse tal revogar e fazer as defesas destas políticas sociais vitoriosas desde a década de 90. Precisamos ter uma grande reação no Brasil, porque esta reação faz governos autoritários retrocederem, assim como ele foi obrigado a retroceder na privatização do SUS e foi obrigado a retroceder também no fim do Fundeb. Para concluir, deputado. E, ao fim, ao cabo, ele não queria. Por isso, presidente, eu termino fazendo um apelo a todos os setores da sociedade que sabem que não é possível retroceder neste assunto, reajam e se mobilizem. Muito obrigado. Por nada.